Oi gente! Começando mais um 30 antes dos 30 para vocês. E nesse 30 antes dos 30 eu vou fazer o quê? Estourar bexigas. Sim gente, eu nunca estourei uma bexiga. Vocês devem estar pensando, gente, mas que coisa mais boba. Como assim a Amanda, você nunca estourou uma bexiga? Antes de tudo, quero deixar claro gente que nesse 30 antes dos 30 teremos várias coisas, desde coisas grandes até coisas pequenas como essa. E por conta da pandemia não estamos podendo realizar essas grandes coisas. Então vamos focar nas pequenas. Além disso, o 30 antes dos 30, além de ser para realizar coisas que eu nunca fiz, que eu sempre tive vontade, também é para fazer coisas que sempre me deram medo, para perder e superar esses medos. E uma das coisas que eu sempre tive medo foi bexiga. Eu tenho pavor, gente, de bexiga estourando. Na verdade, o barulho da bexiga estourando me dá muito medo, sabe? Não sei, eu tenho a impressão que dói, sabe? Não sei explicar para vocês. Enfim, até barulho de aquelas estalecas, sabe? De festa junina, estaleca que chamam, não é estaleca, estalino. Isso também me dá medo. Então eu tenho uma fobiazinha do estouro, do barulho da bexiga estourando. Para vocês terem uma noção do meu caso com bexiga, a pessoa que não sabe nem enche a bexiga. Não enche. Finalmente, resolvi criar coragem e vou estourar não só uma bexiga, mas três. Com as mãos, sentando e com o pé. Então torçam por mim, gente, para eu perder essa fobia e poder falar no final do vídeo, ah, era só isso? Então, bora lá. Ai, gente, já vamos nós. Então vamos começar com as mãos. Eu tenho uma sensação muito grande que vai doer. Mas vamos lá. Ai, dá muito medo, amor. Fala alguma coisa pra mim, então não vou ativar. Ah, eu não vou ativar. Que vai andar logo? Uma coisa motivacional, não vai doer, sei lá, uma técnica. Ah, não vai doer não, é só a perna. Eu não tenho coragem. Fecha os olhos e aperta. Com raiva. Rápido. Você tem que ser rapidinho, sabe? Rápido, rápido. Aperta, vai, vai. Eu tô apertando, não tá indo. Esquece, tu muda, fecha o olho e aperta. Vai doer, vai doer. Vai com as unhas, vai com as unhas. Vai com as unhas, vai com as unhas. Vai doer. Vai doer. Vai não. E vai. Gente, vamos lá. Enquanto a gente vai dar uma bexiga. Tá difícil essa bexiga. E essa tá mais boa. Então pega a mais dura, mas só as carras duras. É mais dura, não é? É? Tá filmando? Vai. Quase. Quase. Gente, não. Não, isso é... Não, não, não vai. Ai! Eu pego uma coisa fiada. Isso aqui? É. Ai! Ai, gente, dói! Eu não sabia que doía! Nossa, doeu a minha mão e ainda fez um batalhão. Ai, gente, é muito péssimo. Não esperei meu mesmo. Eu não sei se eu quero mais. E agora? Agora é sentada ou com o pé, mas eu acho sentada ou não vou conseguir. Vai com o pé, vai. Ai, meu Deus. Vai com tudo, Raide. Pisa com tudo. Vai com tudo, hein? Cadê? Soroc? Não. Vai com tudo. Ai, meu Deus. Vai com tudo. Vai, vai, vai. Você não tem que ter medo, não, de fazer isso. Não põe a... Eu estou superando. Não, não põe no... Não tampa seu ouvido, não. Vai. Isso te atrapalha. Não, meu Deus. Não, não, não. Ai, gente, eu conto assim, mãe. Sério. Dói. Dói, sim. Poucas crianças fazem isso. E, finalmente, depois de quase 30 anos, finalmente consegui estourar não uma, mas duas bexigas. Gente, eu juro que meu coração ainda está acelerado. E que a minha teoria estava certa. Dói. Gente, a hora que a bexiga estoura, dói. Doeu minha mão, doeu meu pé. Sério. Por que as pessoas fazem isso? Como que as crianças conseguem brincar disso? Enfim, consegui. Sentada. Cancelei porque não deu muito certo. Não. Não consegui, mas chorei com as mãos, chorei com os pés. Então, o que vale é isso. O que vale é a intenção. E eu estou muito feliz que eu superei esse meu medo. Vou continuar estourando. Porque não tem porquê. Mas, pelo menos, consegui fazer isso, pelo menos, uma vez na vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, gente, esse 30 anos do 30 é muito mais pra mim. E aí, eu resolvi registrar, né? Não me lembro mais qual episódio que estamos. Seria o sétimo. Não sei. Talvez. Estou tentando postar dois por mês. Vocês sabem que eu já faço 30 agora em outubro, né? Que vai ser, na verdade, um 30 antes do 31 por conta da pandemia. E espero vir com mais vídeos logo, logo pra vocês. É isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.